Nós estamos a 17 anos de na região de fronteira, onde a tropa, dia e outurnamente, desenvolvendo seu trabalho, conseguiu desenvolver uma expertise operacional que hoje é exportada, inclusive, para outros estados, através de nossos cursos e operações em conjuntas aqui na região. Estamos agora em março, comemorando, dentre várias festividades, esse aniversário de existência do GFROM. São quase mil quilômetros de fronteira entre Mato Grosso e o país vizinho, Bolívia, sendo que 250 quilômetros é a região de Pantanal, a região Alagada, e os outros 750 quilômetros é a fronteira seca do nosso estado com o país vizinho, o que permite a atuação dos nossos policiais diaturnamente nas abordagens, checagens e busca pessoal em toda essa região totalmente rural, que é essa região de fronteira do nosso estado com o país vizinho. Esse é mais um ponto de atuação do GFROM. Nós estamos aqui na região da Corixa, que é dar acesso ao país vizinho, a cidade de São Matias, é uma das principais vias de acesso, BR-070, onde nós temos uma parceria de atuação em conjunto com o INDEA, onde existem policiais do GFROM, policiais da Polícia Militar, em conjunto, diariamente, fazendo abordagem nessa região, com a atuação do nosso canil 24 horas por dia. O canil integrado de fronteira surgiu através de uma parceria das instituições de segurança pública no ano de 2013, como uma estratégia de controle ao narcotráfico na faixa de fronteira das instituições. Atendemos a Polícia Federal, atendemos o GFROM, atendemos a Polícia Civil, a Polícia Militar, em todas as cidades da faixa e da linha de fronteira. Hoje nós temos, fazendo parte do nosso efetivo canino, dez cães que trabalham nas modalidades de busca e captura, guarda e proteção, busca e resgate de pessoas, salvamento e faro de substância entorpecente. Muito bom, garotona! Isso, menina! Isso aí! Também temos hoje em Cáceres aqui o projeto Sinoterapia Reabilitação Assistida com Cães, onde atualmente nós temos seis crianças sendo atendidas por esse projeto. Nos últimos quatro anos, já foram quase 14 toneladas de drogas apreendidas pelos nossos policiais na fronteira. E somente nesse primeiro trimestre já chega-se aí a quase uma tonelada de drogas apreendidas. é o resultado da parceria junto com as instituições que nos ajuda a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, a Polícia Judiciária Civil, ou seja, as instituições que somam e fortalecem a integração de atuação em toda essa região de fronteira que é muito extensa. Música 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 Música